Destaque final, professor Marco Antônio Vila. A Nova República, ela morreu em outubro do ano passado, no processo eleitoral, no dia 7 e no dia 28. Aquele sistema criado pela Constituição de 1988, deu o que tinha de dar. Nós vivemos agora um período de transição, nós não sabemos aonde vamos chegar. Estamos no meio dessa travessia, podemos chegar a um território, a um continente logo, daqui a alguns anos, ou essa transição demora muito, o que vai levar a uma crise no país muito grande. Portanto, o resultado da eleição é, sepultou a Nova República, mas não criou uma nova organização. E o que está ocorrendo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, falando só da esfera federal, é justamente isso. Há uma absoluta insatisfação popular com o funcionamento de todos os poderes. Ninguém está satisfeito com o Supremo, ninguém está satisfeito com o Congresso e ninguém está satisfeito com a presidência da República. As pessoas se sentem frustradas rapidamente num processo eleitoral, em que o presidente tomou posse dia 1º de janeiro, quatro meses e meio, e o Congresso tomou posse no dia 1º de fevereiro, há três meses e meio. Ou seja, é uma frustração muito rápida, o que mostra que esse período de transição vai fazer com que nós tenhamos de repensar a organização do Brasil. No momento que nós estamos passando por uma das mais graves crises econômicas da história republicana, se não for a mais grave, pelos indicadores econômicos que se agravam a cada dia. E por uma tendência de uma estagnação no meio dessa crise, de um crescimento econômico esse ano muito próximo a zero. Muito próximo a zero. Ou a 0,5 positivo. Num cenário internacional complexo, com os problemas na Venezuela e no Irã, que são fornecedores de petróleo, numa disputa entre Estados Unidos e China, e o Brasil, nisso tudo, está assistindo. De um lado, o Legislativo não consegue ter uma interferência efetiva no que está ocorrendo, porque grande parte dos seus membros, apesar da renovação saudável, mas em termos de qualidade, o Congresso não mudou muito no mês de outubro, no dia 7, infelizmente. E do outro lado, tem um Executivo que não sabe o que fazer. Não há nenhum projeto para o Brasil, uma visão macro do Brasil. Se trabalha com questões pontuais, essas questões pontuais não vão retirar o país da crise. Não vão, ao contrário. Em alguns momentos, a tendência, infelizmente, e a gente tem que dizer, é do agravamento da crise. Nada indica que o que aconteceu na semana passada, o que poderá acontecer nessa semana, e na próxima, lembrando as manifestações do dia 26 e do dia 30, de sinais políticos distintos, poderão ainda agravar ainda mais a crise no Brasil. Nada indica, por exemplo, houve um recuo do porno filósofo, o que é uma boa notícia. O porno filósofo abandonou um pouco a ribalta, e isso é o lado bom. Mas nada indica que vai haver um comportamento sobre a coisa pública, no sentido de um entendimento do que é ser presidente da República, dos ministros, do que é exercer seus ministérios. Nada indica. O cenário, portanto, não é nada bom. Os setores responsáveis da economia e da política estão muito preocupados. Muito preocupados. Ninguém, desde que seja um bom brasileiro, quer o quanto pior, melhor. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai ocorrer nas próximas semanas com o Brasil. Eu também estou, pelo que eu acompanhei nas últimas semanas, a preocupação é muito grande. E não vejo uma saída a curto prazo, a não ser com que os principais atores políticos buscassem uma consertação, por usar uma expressão durante certa época muito utilizada no Chile, uma consertação para buscar uma saída econômica e política para os dilemas do Brasil. O conflito entre os poderes vai agravar ainda mais. Há uma visão imediatista e fanática da política idem. Caso não haja uma consertação rapidamente, a tendência é que nós poderemos perder o ano econômico de 2019, e eu acho que nós já perdemos. Pior, nós perdemos 2020.